Alô, rapaziada, como é o trabalho? Beleza, beleza. Em Emerson Brasa na área, ó. Direto também da Zona Norte e de Santo André, rapaziada, do Grupo Madrugada Fora, né? É nóis. Apresenta a rapaziada aí, fala como que é os pagodes lá, que dia que acontece os pagodes, isso aí, mano. Tudo sábado e domingo lá em Santo André, no parque do Moratório. É nóis que tá. Deixa eu dar uma clareada aqui que a câmera, ó, fica meio escuro, tá? De boa, de boa. Tá indo aí? Declareou? Vamos chegar. Aí, rapaziada, vem pegar o tantazão aí, ó. Tá, ó, quer fazer um som, pode fazer um barulhinho, quer fazer um barulhinho? Tamo junto, rapaziada. Beleza, beleza. Só seguir a gente aí no Instagram. Tem o Instagram do Grupo aí, não? Não tem, mano. Então segue o Emerson Brasa lá. Emerson Brasa mesmo. Tamo junto. Beleza, beleza.